Meia David Terence, de 28 anos de idade, que defende as cores do atual vice-campeão da Libertadores, Atlético Paranaense pode estar deixando o clube para vestir as cores do Cruzeiro, de olho no futebol do atleta. Essa não é a primeira vez que o Cruzeiro manifesta interesse no futebol de David Terence. No começo da temporada, o Cruzeiro tentou se aproximar do atleta, mas não obteve sucesso. Terence sempre foi um sonho do Vasco da Gama e da torcida carioca. O Vasco, inclusive, tentou tirá-lo do Atlético, mas esbarrou na pedida do clube, mais de 30 milhões de reais para liberá-lo ao clube carioca. No mercado, o time mineiro sabe que não será nada fácil tirá-lo do Atlético. Todavia, o interesse se mantém vivo, uma vez que o clube procura, no mercado, um meio ofensivo. A informação do interesse mineiro foi divulgada pelo canal do Nicola. Com o Atlético, Terence tem contrato até o ano de 2027. E aí torcedor? O que acha do interesse do Cruzeiro em David Terence? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.